Rio, dois policiais militares de folga foram baleados, na manhã desta sexta-feira, no Engenho Novo, na zona norte do Rio. Os cabos Andressa e Marco Dias estavam a caminho de uma estação de trem quando foram rendidos por um bandido armado, que anunciou um assalto.Leia mais os PMs tentaram fugir correndo e o bandido, então, atirou. A cabo Andressa foi atingida num dos pés. A bala atravessou, mas não acertou nenhum osso. Já o cabo Marco foi atingido na panturrilha por um disparo. Os dois PMs foram medicados no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, também na zona norte. De acordo com a polícia militar, os dois já foram liberados. O criminoso conseguiu fugir. O caso foi registrado na 25ª DP em Engenho Novo.